Como é bom transar, caputa profissional Desce logo no Z3, no Jesus do céu Como é bom, o UD Caputa profissional, o C2 do C3 Com o valor de 30 graus Essa mina, ela é toda Essa mina, é maluca Essa mina, ela é toda Essa mina, é maluca Essa cabeça, é uma boca É piroca na goela profunda Essa cabeça, é uma boca É piroca na goela profunda Essa mina, ela é toda Essa mina, é maluca Essa mina, ela é toda Essa mina, é maluca Essa mina, é maluca